E ninguém melhor para escancarar o Brasil da roubalheira do que o repórter secreto do Fantástico. Ele já esteve em 37 cidades onde mais de 100 pessoas acabaram sendo presas por surrupiar dinheiro público. E todas as denúncias apresentadas até aqui, a soma dos desvios e dos contratos fraudados, chega a 5 bilhões de reais. E olha, ele está em ação de novo. O repórter secreto foi para São Luís do Maranhão para investigar o desvio de 1 bilhão de reais. Sabe de onde esse dinheiro foi desviado? Da saúde pública. A história é a seguinte, tinha um pessoal que era responsável por administrar hospitais. Só que na verdade esse pessoal formou uma quadrilha para roubar o dinheiro que o governo mandava para esses hospitais. O mais impressionante era como eles pegavam o dinheiro. Eles sacavam na boca do caixa, no banco. Olha, um operador do sistema todo sacou 18 milhões de reais. Só um operador. Então a gente tem que perguntar, né? O que a gente quer saber? Cadê o dinheiro que estava aqui? Coisa esquisita. Dois sujeitos sacam uma bolada na boca do caixa de um banco e vão enfiando a grana dentro da calça. Nunca foi tão fácil responder a essa pergunta. Cadê o dinheiro que estava aqui? Está na cueca. Esse outro também sacou uma grana alta no mesmo banco, mas guardou na mochila. É, pessoal. Dinheiro público escondido na cueca ou na mochila virou moda no Brasil. Infelizmente. Isso daí são cenas de desvio explícito que a Polícia Federal estava monitorando. Sacava os valores em espécie, muitas vezes em até 200 mil reais. O dinheiro era federal e era para hospitais do Maranhão. Já chega a casa de um bilhão de reais desviados da saúde. Resultado? Mais de seis meses que eu estou com a reaquisição do neurologista, eu nunca consegui marcar. Mas o repórter secreto do Fantástico tem o remédio. Nosso doutor da investigação está em São Luís para saber. Cadê o dinheiro que estava aqui? Sexta-feira da semana passada, dia 2 de junho, o tempo fechou na capital Maranhense. Foi a Operação Rêmora da Polícia Federal, que teve a ajuda da CGU, a Controladoria Geral da União. Cinco pessoas presas, 644 mil reais em dinheiro vivo e nove carros apreendidos. Mais as contas bancárias da quadrilha e os imóveis e tal. A coisa passou de 12 milhões de reais bloqueados. Tá bom pra você? Tá não. Porque o rombo é muito maior. Nós calculamos que os desvios todos, nesses três, quatro anos de investigação, já chega a casa de um bilhão de reais desviados da saúde. Segundo as investigações, o dinheiro foi afanado por uma organização social que administrava seis unidades de saúde no Estado. Nome pomposo. Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania, ou IDAC. Ela firmou contratos de gestão com o governo do Estado do Maranhão, do período de 2014 ao período de 2017. Ou seja, durante os mandatos de Rosiana Sarney, do PMDB, e do atual governador Flávio Dino, do PCdoB. Mudou o governo, mas a organização criminosa continuou a atuar, ignorando o mandato, ignorando qual partido estivesse no poder. Por sinal, o diretor do IDAC é presidente de um partido, o PSDC no Maranhão. Antônio Augusto Aragão. Tá preso. Ele era o grande articulador de toda essa forma de realização do desvio do dinheiro. A investigação como um todo começou em 2015, na Operação Sermão aos Peixes. Essa operação Sermão aos Peixes é quase como uma operação permanente da Polícia Federal no Maranhão, que visa apurar o desvio de recursos públicos do sistema de saúde estadual. Durante aquela operação, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras alertou a Polícia Federal sobre os saques na boca do caixa. Entre 400 e 600 mil reais, eram retirados mensalmente da saúde do Maranhão. Na boca do caixa. Na boca do caixa. Quem sacava? Um funcionário do Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania, o IDAC. Olha a casa do camarada. A família vende gelão. Mas quem entrou numa fria foi ele, Walter Leno Silva. Percebemos então que poderia se tratar de um laranja ou um terça de ferro de alguém mais poderoso. Antes de prender Walter Leno, a Polícia Federal fez uma ação controlada. Sabia que Walter Leno ia sacar dinheiro público na conta do IDAC e monitorou a parada toda. É ele aí, metendo uma dinheirama pública na mochila e saindo de boas do banco. Quando foi preso, tinha 71 mil reais na mochila, mais 7 mil no carro. Mas ao todo, nesse vai e vem, ele chegou a sacar 18 milhões de reais. Esculacho. A Federal também foi à sede do Instituto e achou isso aí. Parte do dinheiro que foi sacado foi localizado na sede do IDAC. 444 mil reais, em espécie, que estavam na sala do diretor do Instituto. O pessoal da cueca também é do IDAC e também foi flagrado na ação controlada da PR. Para justificar os saques, foi usado o velho esquema de laranjas, empresas de fachada e notas frias. Olha o repórter secreto na sede de uma das empresas contratadas pelo IDAC. E atenção para a piada pronta. Adivinha que tipo de estabelecimento também foi usado para passar nota para o esquema? Um lava-jato. Ninguém do lava-jato quis abrir o bico para a gente. De lá, o repórter Eduardo Faustini foi ao IDAC. Encontrou uma funcionária da saúde contratada pela organização, querendo saber cadê o dinheiro dela. Não tem ninguém, a gente vem para saber, são todos os preços. Nós estamos todo mundo está de chão. As organizações sociais contratam o pessoal da saúde e respondem pela grana dos trabalhadores. O Estado pagou essas organizações sociais, terminou o contrato, pagou tudo e ainda fica uma conta que são as verbas recisórias e trabalhistas e verbas salariais. Vai daí que o sindicato tem hoje 9 mil ações na justiça pelos calotes dados por várias organizações sociais que atuaram na saúde do Estado do Maranhão. A empresa vai embora, às vezes muitas não são do Maranhão, não tem sede no Maranhão e as que tem, às vezes, não tem suporte financeiro para arcar com as verbas recisórias. Um perrengue. O Estado fica com a conta. Se o Estado fizesse a diligência necessária, não teria que pagar essa conta ao final. O atual secretário de saúde do Estado diz que não sabia de nada. A gente não tinha como detectar nenhuma irregularidade, mesmo com o nosso sistema de prestação de contas, porque a fraude era sofisticada. As notas fiscais eram emitidas como se o serviço tivesse sido prestado para o IDAC, não dentro de nossas unidades hospitalares. Não é preciso, por parte da organização criminosa, grandes malabarismos contábeis para sacar o dinheiro da saúde na boca do caixa. Em nota, a assessoria da ex-governadora Rosiana Sarney diz que todos os termos de contrato e pagamentos feitos ao IDAC entre os anos de 2009 e 2014 foram permanentemente auditados e todos os serviços prestados sob o rigor da fiscalização. Também em nota, o presidente do PSDC diz que a comissão executiva do Diretório Nacional determinou intervenção no PSDC do Estado do Maranhão. Os advogados de Antônio Augusto Aragão e Walter Leno Silva não se manifestaram. Enquanto isso, o povo sofre. Eu, pelo menos, fui três horas da madrugada para conseguir uma gasto pediátrico do meu filho. Mais de seis meses que eu estou com a reaquisição do neurologista, eu nunca consegui marcar. Pessoas que poderiam ter sido tratadas, poderiam ter sobrevivido, estão morrendo antes do tempo. Porque esse dinheiro está indo para a bolsa de corruptos. O contrato com o IDAC foi cancelado segunda-feira passada. Mas como a organização vinha trabalhando para o governo desde 2008, pode aparecer mais coisa aí. E essa auditoria está em curso e que poderá, poderá provavelmente desencandear a desdobramento de outras operações. Deixa com a gente que o repórter secreto do Fantástico está aqui para isso mesmo. Para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Para saber, cadê o dinheiro que estava aqui?